E aí, seja bem-vindo a mais um programa Magazine, sua revista eletrônica de cultura, de entretenimento, de lazer e de tudo, tudo de bom aqui do Estado do Espírito Santo, comigo, o Luconago. Tá curioso pra saber o que você vai conferir na edição de hoje? Então dá só uma olhada. Bati um papo com o cantor Tiago Oliver, que tem uma voz que muita gente não acredita. Fui conhecer a empresa familiar Arte de Luz Ateliê, que está conquistando o mundo com seu trabalho em biscuit. E tem a Joana Bentes mostrando sua música no quadro musical. E claro, ainda tem o quê? Tem dica de livro, ainda tem clipe da semana e ainda tem agenda cultural. E aí, viu só como é que tá bacana o programa de hoje? Então não sai daí não, porque o Magazine está no ar. Eu não sei vocês, mas eu, pra trabalho manual, sou quase uma negação. Quase! Até que eu sei fazer uma coisa, acho que se a gente treinar, a gente faz, né? Mas olha só, gente. Olha quanto detalhe, que coisa linda. Ficaram curiosos pra saber quem é que faz isso aqui? Pois não sai daí, porque eu vou te mostrar agora a empresa familiar que tá, ó, explodindo de sucesso, que faz cada coisa mais linda do que a outra. Empresa familiar que começou a partir de um hobby, quando fazia presente para os amigos e festinhas de familiares, Luz Marina, criadora da Arte de Luz, viu no biscuit uma oportunidade de crescimento da renda. Essa história é um pouquinho antiga. Na verdade, eu sempre trabalhei com artesanato, né? Minha mãe modelava coisas assim. E aí, quando surgiu, quando começou a surgir as primeiras peças no biscuit, eu fui pesquisar que a minha filha estava pra casar, né? E ela queria que eu fizesse as lembrancinhas. E começou assim, a primeira grande encomenda foi o casamento da minha filha. E aí veio sobrinhas, né? Filhos de sobrinhas, aniversário de neto, filhas de amiga, todo mundo ficou sabendo, todo mundo que recebia queria que eu fizesse alguma coisa. E eu trabalhei durante muito tempo só assim, só pra família, pros amigos. E a história foi crescendo, crescendo, e aí eu precisei começar a trabalhar profissionalmente, né? Aí fiz um cursinho básico só pra aprender a técnica, conhecer melhor a massa. E aí começou, aí eu não parei mais até hoje, já tem quase sete anos, na verdade. No começo, eu comecei trabalhando sozinha, até porque a demanda era pequena, né? E aos poucos, as minhas filhas foram se envolvendo, divulgando, fazendo propaganda, e automaticamente tendo que vir sentar comigo. Até que a minha prima também veio e ficava aqui, nós estávamos com uma encomenda muito grande, e ela começou a fazer, começou a pegar e tudo mais, e foi desenvolvendo. E hoje, elas são o meu braço direito. Cada uma tem uma função específica. Então, quando a gente recebe uma encomenda grande, cada um já sabe exatamente o que vai fazer, a parte de cada um, né? E agora nós trabalhamos, eu, minhas filhas, minhas filhas um pouco menos, por causa de faculdade e tudo mais, mas eu, minha prima e minha filha mais velha, que estamos mais envolvidas com as encomendas. Também tem meu ex-marido, que ele é meu sócio, entendeu? A gente trabalha junto. Quando ele tem uma encomenda grande, eu vou pra lá ajudá-lo, ele mora em Guarapari. Quando eu tenho, ele vem pra cá, ele me ajuda em entrega, em compra de material, entendeu? É uma sociedade mesmo. Com encomendas de diversos temas e quantidades, cada peça é feita à mão, sem moldes, e até recriando características de alguma pessoa ou de um bichinho de estimação. A Lu faz tudo à mão. Realmente, a nossa artista, ela que ensina a gente. E quanto tempo demora, mais ou menos? Vamos falar aqui, ó, gente, desse potinho que eu vou encomendar, tá? O Kevin vai ganhar um potinho desse. Olha só, olha só, parece que é fofo, gente, é tão real, é incrível. Pra fazer, por exemplo, um potinho desse, quanto tempo demora, como que é? Depende do personagem, né? Às vezes o pelinho tem que ser emendado, é coloridinho, como o York Shine e os outros. Branquinho assim dá um pouco menos trabalho. Mas os outros, a Lu espera a massa secar, ela é muito cuidadosa. Às vezes, olha só, ela, espera! Aí eu falo, ela falou assim, não, tem que ter todo um cuidado, porque é mancha, e às vezes tem um cilhozinho, alguma coisinha assim. Então, tudo tem que ser esperado. Aí vai depender do cliente. A gente tem um lema, você traz o seu sonho e a gente realiza em biscuit. Né? A gente sai daqui realizado. A Lu muitas vezes reclama que, às vezes, a gente, ela nunca entrega e ela quer ver o brilho nos olhos do cliente, que é gratificante demais. Mesmo trabalhando em família, a empresa hoje alcança encomendas em várias partes do Brasil e até do mundo, com um trabalho que une criatividade, cuidado e organização. Tem que ter. Primeiro porque quando é família, você parte do princípio que todo mundo é muito próximo e pode misturar, e a gente evita isso aqui. Quando uma encomenda chega, a gente trabalha todo o custo dessa encomenda. Trabalha-se o nível de dificuldade dela para se ver um lucro válido, porque artesanato é uma coisa muito peculiar. Você tem que trabalhar em cima do custo da sua mão de obra, porque se a pessoa falar para você que uma massa de biscuit custa 16 reais, ela não vai botar um quilo de massa em cima de um bolo. Ela quer um casal de noivos, ela quer uma coisa trabalhada. Então, a gente trabalha em cima de uma organização nesse princípio. De custo de mão de obra, e na hora que a gente recebe o valor do cliente, a gente repõe o valor do produto bruto, e aí sim a mão de obra é paga ao artista que executou. Agora a gente tem a Andréia somando, então é mais uma funcionária para eu pagar. E aí acontecia de você ganhou um presente, seu chefe viu, gostou, pede um também, e aí a amiga pede outro, e o chefe do outro gostou, e assim nós fomos saindo da cidade, saindo do município. Hoje a gente já entrega fixa num cliente de Brasília. Temos uns clientes no exterior, tem uma pessoa que está trabalhando conosco, a gente está prospectando, ela é da Suíça, ela trabalha com congelados brasileiros lá, e a gente está prospectando de mandar para ela. Então assim, começou família e hoje é uma empresa que saiu da divisa brasileira, graças a Deus, né? A gente trabalha com muito carinho, a gente dá o nosso melhor, a gente tem página no Facebook, a gente tem todos os contatos, sempre online, para estar atendendo e tendo o prazer de fazer a nossa missão, que é transformar o sonho das pessoas em peças de biscuit em realidade. Então dá aí para o pessoal, fala para o pessoal, telefone, Facebook, site, o que for para entrar em contato, gente, é tudo muito lindo, vocês vão querer entrar em contato para encomendar com certeza. Então, nosso Facebook é Arte de Luz Ateliê, ou Franciella em Aires, nosso contato de celular é o 279-9751-2446, pode ligar, pode trazer o que você quiser, que a gente faz acontecer, e o que não fizer é o desafio a trazer uma coisa nova, que a gente ainda não consiga colocar na nossa massa maravilhosa. Agora pensem, se Gabriel Gomes, insuportável do jeito que é, como é que vai ficar na hora que ver isso aqui, gente? Olha aqui, eu vou levar para você, tá? Eu vou levar. Olha só, gente, é muito detalhe, é tudo muito lindo. Então se vocês gostaram das imagens, ficaram curiosos para ver de perto, para pegar, vai lá, entra em contato com elas, faça a sua encomenda, que eu já vou fazer a minha, tá? Vou fazer. Olá pessoal do Magazine, eu sou Vladimir Kazé, e trouxe aqui mais uma dica de leitura para quem está interessado em ver como é que está a situação da poesia no Brasil hoje. Esse livro de Helben, da Cunha Rocha, ele usa o pseudônimo de Cavalo Dada, o Cavalo Dadá. O livro se chama Mais Realidades Que Canais de TV, e foi lançado em 2013 pela editora Pitomba. É um poeta do Maranhão, radicado em São Paulo, que transita pelo universo da poesia, das artes visuais, e da performance, da música. Esse livro, ele fala um pouco sobre a ocupação poética da cidade, como é que nós podemos desenvolver um olhar poético sobre a cidade. Então ele usa o grafite, o skate, como uma forma de ocupar a cidade com o corpo, as pichações, ele fala sobre a linguagem da internet, o livro tem diversas colagens dos poemas com recortes de revista. É uma linguagem bem interessante, e às vezes se aproxima até do ensaio, como uma forma de refletir, de estender um pouco o campo de atuação da poesia. Espero que vocês gostem. O livro está disponível gratuitamente no site cavalodada.com.br, ou no site da editora Pitomba, pode ser adquirido o exemplar. Boa leitura! E agora vocês vão conhecer, ou rever, para quem viu lá no circuito, um cantor, gente, que parece enganar os nossos sentidos. Como assim? Quem é o mágico? Não. Ficaram curiosos, né? Pois é, então dá uma olhadinha em meu bate-papo com o Thiago Oliver. Ele foi no circuito, ele arrasou e fez o que ele quis. Mentira! Ele é ótimo, mas ele foi no circuito, ele arrasou. O Gabriel bateu um super papo com ele, e eu trouxe até o Magazine para bater um papo comigo. Dá só uma olhadinha de o que eu estou falando. Eu trouxe o Thiago Oliver. Thiago, obrigado por ter vindo aqui encontrar com o Magazine, eu sou abusada, entendeu, gente? Lá na gravação do circuito, eu já falei, Thiago, você vai no Magazine também. Eu aceitei, lógico, né? Isso aí. Então vamos contar para o pessoal de casa que não viu o circuito, porque tem que ver tudo da Imagem TV. Verdade. Conta um pouquinho para a gente, como é que foi que você começou aí no mundo da música? Quando eu comecei, eu na verdade nem queria ser cantor, porque meu sonho era ser dançarino, mas sempre estar no meio da música ali e tal, mas nunca pensei em ser cantor. Então, minha avó, como eu era sambista, me levava para os lugares onde eles tocavam e tal, e eu sempre dançando muito, chamando a atenção toda. Acabei, eles me chamaram para dar uma palhinha ali na roda de samba e tal, cantei e falei, gente, é isso que eu quero ver. Ah, descobriu. Aí, como eu nasci no Rio, vim morar aqui em Vitória com oito anos de idade, aí comecei a cantar em karaokê e não parei mais. E não parou mais, e não parou mesmo, e não foi só aquela coisa assim, ah, aqui escondidinho, não, teve um sucesso, né? Aí eu comecei a postar vídeo no YouTube, e teve o curso, o show de talentos, no SBT, que eu acertei agora. Foi, foi verdade. O pessoal viu meus vídeos no YouTube, me convidaram, me chamaram para participar e não parei mais, porque eu fiz cinco programas lá na SBT. E como é que foi essa experiência lá? Foi uma experiência incrível, para mim foi maravilhoso, porque eu nunca tinha estado em Rede Nacional ao vivo, foi quando eu participei do Domingo Legal. E depois fiz o Máquina da Fama, que eu fiz, interpretei a TT Espíndola, que ela entrou em contato com a gente recentemente. Gente, é muito chique! Ela assistiu, então um beijo também, muito obrigado pelo carinho e tal. E é muito bom, reconhecimento dos fãs, o carinho que eu tenho sempre, da galera. Agora, então, peraí, já que a gente comentou da TT, tá aquecido? Tá. Dá para botar o fone frechinho? Você pra mim foi o sol, de uma noite sem fim, que acendeu o que sou, e renasceu tudo em mim. Gente, vou falar que eu adorava cantar isso no karaokê também, tá? Todo mundo gosta de cantar. Diferença, né? Que eu, imagina eu cantando isso. Geralmente o pessoal fica assim, gente, é ele mesmo que está cantando? Ele não está dublando? Aí eu tenho que tirar o microfone às vezes para mostrar, não, gente, sou eu que estou cantando mesmo. Você me contou, tem babado desse que não acreditaram, em plena festa. Teve um casamento agora, recente, que eu tive que tirar o microfone assim, gente, estava cantando Anitta, pam, 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 todo lá, né? Porque geralmente é uma outra pessoa, quando eu estou no palco é outra pessoa. E aí a menina, tinha um grupinho assim de pessoas e tal, e eu cantando, e elas assim, gente, não é ele que está cantando, eu tive que parar assim, não, sou eu, gente. E falei, postei o vídeo pessoal até, depois postou lá, gente, melhor do que a Anitta, e tal, sei que é eu. Não tem sentido, né? Mas é incrível, realmente. Pois é, Thiago, e você canta, você é um homem, tem uma, como fala? Você vai até um tom, né, muito fino. E a gente faz também as duas vozes. Pois é, você tem essa extensão enorme. Acaba sendo, tipo assim, uma coisa bem diferenciada, porque você vai num show, ou você vê um cara cantando com voz de mulher, daqui a pouco eu entro com um monte de coisa assim e tal, cheio de pena e plumas e paiteia. Você acha que foi isso que te ajudou a entrar, por exemplo, na Ritmos? Que é uma banda que toca de tudo, né? É, toca de tudo. Então, eu estou com ele já há quatro anos, meu contrato vem se agora, em 2016, a gente está pensando em fazer carreira solo, começar a gravar agora em estúdio, para gravar um CD e tal. Então, são todos projetos assim, a gente está com um projeto de barzinho também, atendemos noivas e estamos fazendo casamento, já estamos fechando propostas aí para 2016, vários casamentos aparecendo, então, assim, está cheio de novidade, muita coisa boa. Eu estou amando assim, já. Ai, que delícia! Muitos projetos. Agora, vamos falar então, porque tem um clipe. Eu conheci o seu trabalho através do clipe que você fez. Foi o Volta Amor. Isso aí, que é da música da Nathalie Brulha, que eu amo. E como é que foi o resultado desse clipe? Então, quando eu gravei, quando eu fiz a música, essa música ficou no guarda-roupa assim, tempão, ficou muito tempo. Depois que eu decidi lançar ela, gravar um clipe mesmo, ir para o estúdio para fazer, quando eu postei, quando eu gravei a música mesmo no estúdio, eu não estava pensando nessa repercussão toda que ia dar. E aí, eu fiz um trabalho mais profissional, porque eu estava meio acostumada a fazer umas coisas bem pessoais, assim, dentro de casa e tal. Sim. E eu decidi fazer uma coisa bem profissional. E aí, deu no que deu, eu não esperava, ficou uma pegada meio sertaneja e tal. Meio daquilo contrário do que eu faço. Sei. Mas ficou bem bacana, o público aceitou, foi bem legal, porque o público aceitou, assim, com bastante fervor. Eu gostei muito. E esse CD novo aí, que você pretende, em 2016, né, lançar, eu sei que você é fã de Sandy e Junior. Eu sou, muito. E você começou, né? Eu comecei cantando Sandy e Junior, então, tipo assim, eu acho que eu sou cantor por causa da Sandy. E aí, eu falei, gente... Dandy, vem conhecer esse menino. Ai, meu Deus do céu, mas ela é muito boa e tal. Ela é maravilhosa. Eu tinha, por quê, 10 anos de idade, quando eu comecei cantando Sandy e Junior, então, eu me inspirei tudo na Sandy. Você acha que esse CD novo vai ter uma pegada, assim, mais pop, mais romântica? Eu acho que mais inspirada em Sandy e Junior. Não na Sandy hoje, porque ela tem uma coisa mais pessoal, uma coisa mais particular dela. Então, acho que, hoje em dia, eu não me identifico muito com o trabalho dela. Mas Sandy e Junior, na época, pra mim, foi toda a minha inspiração. A Sandy e Junior, eu era a Vanessa, também, Vanessa Camargo. Então, pra mim, foram cantores que eu sempre me inspirei. Deve que você cantar de novo, então. Eu canto. Canta aí, gente. Já faz algum tempo que eu fui te declarar a minha paixão, o desejo de te conquistar. Você me evitou e nem ao menos quis tentar. E até disse não, com medo de se empregar. Vai, faz os Júlios. Era pra gente ter cantado a lenda. Não, eu ia estragar. Tá ótimo. Tiago, obrigada. Olha só, por favor, deixa aí pro pessoal, contato, site, alguma coisa aí pro pessoal. Ó, galera aí que vai fazer aniversário, você que é noiva, vai casar. É só ligar pra gente no 379-2334, contrata aí. Tem uns vídeos na fanpage lá, é só procurar no Facebook. Tem tudo aí escrito também, ó. Só procurar no Facebook lá, Tiago Oliver. Pronto, tem tudo lá. Isso aí, vai ser sucesso na festa. Beijo, galera. Lu, obrigado mesmo pelo carinho, tá? Novidades, discos, tudo. Tudo, tudo, tudo. Não mais só no Gabriel, não. A galera vai achar lá no Facebook lá. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado, hein. Valeu. Tchau, tchau. Viram só que diferente? Demais, né? Pois é, mas agora eu vou pro intervalo bem rapidinho, enquanto vocês curtem o nosso clipe da semana. Ok? Já volto. Se isolou do mundo pra pensar e se organizar, jogou fora, o que só iria atrapalhar. Juntou forças para suportar ondulação, passou raiva, mas nunca mais passou um dia em vão. Nunca mais passou um dia em vão. Não é de hoje. Ela sempre foi assim. Voltamos com o Magazine e agora é hora de música. Vocês vão ficar com a delicadeza da voz e da pessoa que é a Joana Bentes e depois não saiam daí, porque vocês vão conferir a primeira parte do making of do videoclipe do Aliado Jota, que vai ser lançado aqui no Magazine em breve. Vocês vão ver aí algumas outras partes do making of ainda. Beleza? Então solta aí, Tibério. Saudade tem um nome, saudade tem a cor, saudade que se forme é amor. Olá pessoal do Magazine. Aqui é a Joana Bentes, cantora, compositora, musicista. Minha história com a música começou desde muito cedo. Família do meu pai, família de forma geral, é muito musical. Então, desde os nove anos eu quis aprender a tocar um instrumento e foi o violão. Então, a partir daí eu fui por mim mesma buscando algumas músicas para tocar, coisas que eu sempre gostei de ouvir e depois eu comecei a ter bandas na escola, sempre me envolvi com alguma coisa de música, toquei guitarra, tive algumas bandas que eu toquei guitarra, depois eu passei para bateria, e aí há uns dois anos eu venho me interessando mais pelo canto, só que desde muito tempo também, acho que é mais ou menos desde os 14 anos que eu já componho, fiz muita coisa no movimento espírita daqui do estado, participei de um grupo chamado Grupo Bem, no qual eu tocava bateria e cantava também. E aí agora eu estou como Joana Bentes mesmo, num projeto autoral, onde as minhas músicas que norteiam esse projeto. É amor... Desde muito cedo eu ouvia muita música brasileira, assim, tipo Caetano Veloso, Marisa Monte, eu gostava muito, sempre gostei muito do Paulinho Mosca, assim, acho que desde que eu comecei a me envolver mais com a música, ele é um cara que é minha referência tanto de compositor quanto de músico, de pessoa, o Lenine também, eu gosto bastante, dessa galera nova que, né, da música brasileira, eu gosto muito da Tulipa Ruiz, da Maria Naidar, acaba que tudo, hoje em dia, né, se a gente ficar com o ouvido atento, acaba sendo boas referências, assim, pra gente. É, agora eu estou desenvolvendo, né, meu projeto de música autoral e tal, é, acredito que com relação a estilo, talvez ele esteja mais próximo da MPB, mas tem muita coisa assim, misturada, acho que tem muito de rock, reggae, é, acaba que nos ensaios a gente vai sentindo, né, às vezes a música pede alguma coisa e aí a gente insere, não tem muito preconceito, assim, com relação a gênero. É, e esse projeto, então, que a gente começou há alguns meses, é, é de um, de um, uma pré-produção de um CD meu, só de músicas autorais, músicas minhas e uma música que é parceria minha, com o Rafael Dias, que é um grande amigo, excelente cantor, compositor, músico. Então, esse projeto tá em andamento, são dez faixas e a gente tá trabalhando em cima dele pra ficar bem bacana, assim, é, com bastante cuidado e, acredito que, bom gosto, é, muito amor também. É isso. Bom, quem quiser me achar na rede, eu tenho uma página no YouTube, um canal, é só procurar lá, Joana Bentes, tem algumas músicas gravadas de cantores que eu gosto muito, né, uns covers que eu fiz, tem também algumas participações em entrevistas e uma música autoral que eu gravei com um projeto Sonzeira, que é um projeto super bacana, do Fabrício, do Antônio, que pega essa galera nova daqui. Então, muito obrigada por estar assistindo. A gente se vê numa próxima, pela vida, pela música, e é isso aí. Você vem, eu vou também, a gente sabe, você vem... E você vai ver que é gostoso de brincar com o subtexto? Poder esse exercício é muito gostoso. É bom, já nasceu na música também. Aí! Eu sou Sandra Chagas, eu sou atriz e eu sou preparadora de elenco, dou aula de atuação para cinema. Já veio com o texto, a música é dele, o que que eu fiz? Começamos a trabalhar as memórias dele, né, memórias internas, a vivência dessa realidade, né, que ele vai fazer intérprete da música dele que ele fez, então é ele mesmo essa pessoa. É... a música que está me tirando um outro aliado, o Jota, dando uma outra visão, que é como é trabalhar com o audiovisual, o que a Sandra está fazendo é importantíssimo. Está tirando de dentro de mim uma pessoa talvez mais agressiva, talvez mais sentimental. Um trabalho que está me ensinando muita coisa, estou aprendendo muita coisa, isso é importante. O que eu estou levando para mim assim, não só cantar por cantar, tentar passar uma mensagem para alguém. Isso me deixa cada vez mais responsável pelo que eu faço, pelo menos para mim. O vídeo fala sobre um relacionamento conturbado entre mãe e filho, em cima da letra do rap do Aliado Jota, é uma letra bem sincera e profunda, e é isso que o Videocrine quer trazer, essa sinceridade do Aliado, junto com a crueza da realidade. Por isso que ele trabalha muito com a questão do show ao vivo, de um drama, de uma luz, de uma estética do real, e é isso que quem assiste o vídeo quer que sinta, que é o sentimento que está naquela música do Aliado Jota, Oito Ventos. Agora vou falar de coisa boa? Mas não vou falar de iogurteira, nem de câmera digital. Agora vou te falar o que vai bombar esse fim de semana, beleza? Então se liga que está começando a nossa agenda cultural. Para quem gosta de hip hop, tem festa garantida na sexta-feira. É a Black Belt Hip Hop Party, que acontece sexta-feira no Ilha Shows, em Vitória, a partir das dez da noite. Para animar a festa, virão os convidados Black Alien, Cachorro Magro, D-Leve, Mano Feijó e muito mais. A noite é igual um filme nesses meus olhos Kodak. Mas não só de festa está recheado o fim de semana, tem espetáculo também. Peça adaptada do texto de Oscar Wilde, A Importância de Ser Perfeito, chega a Vitória e será apresentado no Teatro Carlos Gomes, no sábado às oito da noite e no domingo às sete da noite. E para quem curte um cineminha, uma pipoquinha, também tem estreia para conferir essa semana. Tem a super esperada estreia dos Vingadores 2, A Era de Ultron. E tem também o drama Pássaro Branco na Nevasca, com a queridinha do momento Shailene Woodley e Eva Green. Então é isso meu povo, o programa Magazine chegando ao fim. Vocês estão curtindo? Vocês sabem que o nosso programa é todo feito e produzido aqui pela Imagem TV, tudo aqui no estado. Pois é, vocês podem rever todos os dias as nossas reprises diárias, às onze da manhã e às sete da noite. Vocês perderam alguma matéria, querem rever algum programa... Nossa, Luana, eu adorei aquela matéria. Vai lá no nosso site, imagem.tv.br, barra Magazine. Ok? Esse programa não teve, não teve sorteio. Mas se vocês quiserem, vocês podem mandar para o euquero, arrobaimagem.tv.br. Vai falar, Luana, por que você não chama o plano digital para ir falar aí? Para você conhecer, para você conversar com ele? Pode mandar, eu falo, eu atendo aos pedidos. Ok? Então tá, a gente se vê quarta-feira que vem, sete horas da noite, com o Magazine Novinho em Folha. Tá bom? Tem muita novidade, tem muita coisa boa vindo por aí. A gente se vê. Fui! Música 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 Tchau.